Que bonita é Maria Quando ela no cabelo põe a fita Como ela não a sabe por ninguém Tão bonita no cabelo aquela fita Marrou-me-no e ainda mal o que o dia Chega de fonte que vem Maria Lá vem Maria, lá tem água na cabeça Ai Maria, ai Maria Quando desce um mal amanhã Ser vizinha Olhos a vão-se de novo Quando sobe quase chato a vidinha Nem bocas a Maria vai ouvir Pobrecinha mas tem cor de rainha Vão-vão-vão e ainda mal o que o dia Chega de fonte que vem Maria Lá vem Maria, lá tem água na cabeça Ai Maria, ai Maria Ai Maria, ai Maria Ai Maria, ai Maria Ai Maria, ai Maria Ai Maria Ai Maria, ai Maria Ai Maria, ai Maria Ai Maria Ai Maria, ai Maria Ai Maria, ai Maria Ai Maria, ai Maria